A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, privilégio estar aqui nessa noite, poder rever a cada um dos irmãos, estar nessa igreja, a qual somos membros, é um privilégio estar aqui para cultuar a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler dois versículos para ministrar nessa noite, para compartilhar com você, eu reconheço a minha pequenez, reconheço também que preciso da misericórdia de Deus, do Espírito Santo e você vai me ajudar nessa noite, aleluia. Vamos compartilhar desse texto, vamos estudar um pouquinho, né, esse texto aqui que me chamou a atenção e foi a última palavra que eu escrevi para poder compartilhar com os irmãos, que o Espírito Santo revelara a mim. Lucas, capítulo de número 15, versículos 1 e 2, diz assim, todos encontraram, amém, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, diz assim, ó, versículo 1, E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Pai, nós te damos graça, Senhor, nós estamos nos teus átrios, essa é a tua noiva, a tua igreja que se reúne nesse lugar para adorar o teu nome, eu louvo ao teu nome por cada um dos teus filhos que chegou a este lugar, Senhor, certamente saíram do seu lar com um propósito, o propósito esse, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, a tua presença é aquela que faz a tristeza saltar de alegria, na tua presença, Senhor, a abundância de pão, de alimento, a abundância de milagre, de cura, e nós estamos reunidos aqui, Senhor, e a tua presença é nesse lugar, não porque falamos, mas porque a palavra nos outorga o direito, Senhor, se onde reunir dois ou três em meu nome, ali eu estarei, então tu estás neste lugar, nesta noite, vem, Senhor, falar aos nossos corações, vem ministrar esta palavra sobre nossas vidas, que possamos sair daqui, Senhor, edificados por ela, sim, Senhor, animados, restaurados, vivificados, Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos, esse texto, ora lido, o capítulo de número 15, ele vai abordar três parábolas, né, muito conhecido o texto que fala da parábola da ovelha perdida, ele também fala no versículo 10, a parábola da dracma perdida, e depois ele vai abordar a parábola do filho pródigo, esse capítulo, ele inicia de uma forma intrigante, porque são apenas dois versos, que eu quero usar nessa noite, para essa breve reflexão, do tempo aqui está correndo, e eu não quero me demorar, mas se fosse dar um tema a esse breve sermão, eu diria, Jesus ainda recebe pecadores, ele ainda recebe pecadores, aleluia, por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí, meu irmão, não é os nossos méritos, não é as nossas qualificações, não são nossos adjetivos, não é o nosso sobrenome, não é a natureza nossa, mas ele continua sendo bom, ele continua sendo bom, e ele continua recebendo pecadores, aleluia, aleluia, nós precisamos olhar o contexto, o cenário dessa época, nós precisamos olhar porque essas pessoas passaram a julgar Jesus, quando Jesus, ele veio e recebia pecadores e se alimentava, isso para os judeus era uma afronta, para os judeus era uma afronta, o texto diz que os escribas, os fariseus, aqueles que estudavam, aqueles que tinham clareza o suficiente para discernir, eles estudavam a lei, e talvez era um zelo, eles faziam aquilo por zelo, Paulo vai escrever isso, dizendo que ele era zeloso pelas coisas de Deus, e nós encontramos às vezes pessoas falando sobre o Paulo antes da conversão, ele não era um homem mau, ele não era uma pessoa má, ele perseguia aquilo porque na sua mente fora ensinado que aquilo era uma heresia, ele saiu perseguindo porque ele ainda não encontrara a razão, mas depois que ele tem um encontro com Jesus, muda a sua natureza, e ele agora passa a entender, estes homens aqui, estes fariseus, eles logo julgavam as pessoas, por quê? Porque eles tinham só a lei, eles examinavam os livros que tinham, eles eram orientados de geração em geração, pelos seus pais, pelos seus avós, era contado isso, o costume judaico é esse, e para eles aquilo era uma afronta, ele recebe os pecadores, diz ser o filho de Deus, e recebe pecadores, eles podiam observar um conflito, porque sabe o que eles tinham? Eles tinham a lei mosaica, e a história de Moisés é essa que Deus chama Moisés do meio de uma sarsa, Deus com todo plano do seu povo do Egito, Deus é maravilhoso, de uma forma simples, lá no meio do deserto, ninguém estava vendo, é para você talvez, sozinho, lá no meio do deserto, não foi no palácio, não foi onde tinha autoridade, não foi onde as pessoas respeitavam ele, não foi onde as pessoas admiravam a sua coragem, onde ele era o cara, não, foi lá no deserto, que Deus apareceu no meio da fornalha e disse Moisés, vem cá, eu tenho um papo contigo, quem sabe você está no meio do deserto, mas nesse deserto, Deus quer falar com você, talvez é lá que ele vai falar, sozinho, ninguém olhando, sem plateia meu irmão, e aí Deus aparece no meio do fogo e fala com Moisés, isso estava registrado, e eles tinham lá, mas sabe o que estava registrado ali nesse começo do ministério, não chegue para cá, tira tua sandália dos pés, eles tinham isso para estudar, logo eles observavam que Deus não aceitava se aproximar de qualquer maneira, depois, quando Deus se manifesta a Moisés no monte Sinai, que o monte fumegava, diz que a glória de Deus descia ali, o monte fumegava, é interessante porque não sei quantos tiveram o privilégio de ir àquele monte, eu tive a oportunidade de ir ali e realmente ali não tem combustão alguma, não existe como ter fogo, aquelas rochas, mas as rochas por fora, elas têm a cor da fumaça, e aí você descasca a rocha, ela é natural marrom, explica isso, explica pela palavra de Deus, porque só comprova que Deus esteve naquele lugar, aleluia, ele é fogo, aleluia, então Deus fala para o povo escolhido dizendo, olha, vocês vão estar observando, mas tu marca Moisés em volta do monte aí, para que ninguém toque no monte, porque quem tocar vai morrer, inclusive os animais, olha só, eles tinham isso, eles estudavam isso, na mente deles era impossível, Jesus o Filho de Deus receber os pecadores, porque eles tinham dessa forma, aí você vai olhar um pouquinho, quando Deus ordena Moisés para construir o tabernáculo, Deus faz separação no tabernáculo, Deus desenha Moisés dizendo, vai farás dessa forma que eu te mostrei, Deus dá as pessoas para construir, Deus dá o material necessário, Deus dá a qualificação as pessoas e diz, faz dessa forma, tudo foi construído conforme Deus mostrar a Moisés, diz o texto sagrado, mas olha só, as pessoas não podiam entrar no pátio externo, elas ficavam lá fora, elas não podiam entrar, na parte interna, ninguém além do sacerdote entrava, o que que significava o tabernáculo, a presença de Deus, e olha só, no santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ó meu irmão, nós vamos chegar lá, mas eu quero que você se alegre o coração nessa noite, nós não estamos mais na lei meu irmão, ele recebe pecador, isso foi quebrado, aleluia, uma vez por ano entrava o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrado, porque se tivesse algum pecado, ele morreria, e ninguém poderia entrar lá e tirar ele, então ele teria que ser puxado pelaquela corda, o que os homens estavam falando sobre Jesus era o que eles liam, e isso só prova que Deus, Deus, esse que deu todos os mandamentos, ele é um Deus que ele detesta o pecado, mostra que ele detesta o pecado, não brinque com o pecado, Deus não aceita o pecado, ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado, um Deus santo, um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus que faz separação, mas quando Jesus veio ao mundo, oh aleluia, quando ele veio ao mundo meu irmão, ele mostrou como Deus desce nessa terra, ele desceu numa manjedoura humilde em obediência, e não havia firulas para o receber, apesar de que os homens não viram nada de diferente, o rei não viu nada, as autoridades não viram nada, mas eu vou dizer para você, a Bíblia registra que um coral de anjo cantou, dizendo, boa vontade de Deus, para com os homens, e isso inclui a mim e a você, glória a Deus por isso, porque ele veio um dia meu irmão, nós já não precisamos estar fora, olhando o sacrifício, nós não precisamos mais estar lá fora, vendo o fogo descer, não meu irmão, ele veio um dia, e isso foi quebrado, ele mostrou, ele mostrou como Deus vem, mas ele também mostrou, como nós podemos chegar ao céu, através da cruz, através da cruz meu irmão, através da cruz, através da cruz, você pode chegar ao céu um dia, aliás, ele abriu a porta, ele diz, eu sou o caminho, aliás, eu não vim nem com os lenços hoje, aleluia, a palavra foi mudada, os termos foram mudados, a palavra dizia assim, vá, não toque, não se aproxime, aí Jesus disse assim, vem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele recebe pecador, meu irmão, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você está cansado, você está triste, você, eu desafio você, ele está dizendo, vinde a mim, uh, curiando, é assim, a palavra foi substituída, obrigado querida, aleluia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, aos homens antes excluídos, agora foram reconciliados pelo sangue de Jesus, eles nos fez limpos, íntimos, aleluia, mas o que aqueles homens tinham, era a lei, e eles liam, e eles liam, e eles também leram, que, quando Davi quis trazer a arca, então, Davi, ele se alegra, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5 ou 7, diz assim, Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também, com arpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos, e chegando a ira de Nacom, estendeu o Zá a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender, então, a ira do Senhor, se acendeu com o Zá, e Deus o feriu, ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto a arca, eles tinham isso, eles tinham esse medo, mas, quando Jesus vem, Ele muda, e eu, é tão maravilhoso, que a mulher pecadora, vem, vem por trás de Jesus, a arca, representava, a presença de Deus, representava, mas Jesus, o próprio Deus, se assenta, a mesa, e aquela mulher, que toda a cidade, a julgava como pecadora, sabia dos seus atos, condenava ela, aquela mulher, vem, e não mais, na arca, que representava, mas no próprio Deus, ela lava os seus pés, ela chora, os seus pés, ela enxuga com seus cabelos, foi mudado, meu irmão, mudou, quebrou, nós temos, livre acesso, não precisa, mais andar, com esse temor, não, vem a Ele, a perdão, para você, a restauração, para você, a presença, dEle, está aqui, está aqui, aleluia, 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 o próprio Deus, Ele mudou, Ele mudou, o que os homens, conheciam, aleluia, não tem mais, o fogo, da separação, mas vinde a mim, os cansados, vinde a mim, o leproso, que precisava gritar, eu sou leproso, e a lepra considerada, uma doença, causada pelo pecado, agora o leproso, pode chegar a Jesus, e adorar a Ele, meu irmão, o que está te deixando longe, de adorar a Ele, meu irmão, o que está te acusando, lance fora, venha, venha como estás, hoje a perdão, para você, a restauração, para você, o fogo hoje, é o outro, meu irmão, o fogo é o que queima o pecado, e que purifica a tua alma, aleluia, aleluia, vinde a mim, esta maravilhosa, a proximidade, na mente humana, aleluia, ela, foi mudada, aleluia, aleluia, revelou o Cristo encarnado, revelou, esse homem acima de todos os homens, o Santo de Deus, lembra o que eu falei, que os anjos cantaram, é, mas lá no Jordão, lá no Jordão, se ouviu a voz, esse é o meu filho amado, em quem me comprasse, ontem eu aprendi algo tremendo, o costume judaico, o costume judaico, era assim, quando a família crescia, e o filho, ficava maior, e ele já era um homem responsável, e por viagem, ou alguma coisa, o seu pai, não pudesse estar, para resolver os negócios, da família, então a determinada idade, quando o filho, já tinha responsabilidade suficiente, o seu pai, levava o seu filho, à praça da cidade, e dizia, esse aqui é o meu filho, nele, eu me compraso, quando você estiver, qualquer negócio, para resolver, com a minha casa, que eu não estiver aqui, fala com o meu filho, aí a voz, foi ouvida lá no Jordão, quando João batizou, Deus disse assim, este é o meu filho, nele, eu me compraso, quando você tiver assunto, para resolver com o céu, meu irmão, foi autorgada a ele, e o céu disse assim, este é o meu filho, nele, eu me compraso, chegue-se a ele, com confiança, aleluia, curiando, vamos lá, sem óculos, é ruim, chorando é pior, aleluia, este recebe pecadores, aleluia, esse homem, Jesus Cristo, esse, esse que, no céu adorado, os anjos, encobrem sua face, diante dele, ele foi o criador, encarnado, ele recebe, pecador, o fato de nós, pregar o evangelho, às vezes, nós estamos, talvez, buscando, aqueles, seria explicável, porque nós estamos buscando, aqueles que são semelhantes, a nós, nosso pai, nosso irmão, nosso primo, nosso amigo, e nós queremos trazer, mas Jesus é o criador, e ele veio nos salvar, não há explicação humana para isso, não há explicação humana para isso, mas ele recebe, a pecador, ele recebe, o Deus de toda a terra, ele, o Senhor, o Salvador, aleluia, o que foi cantado aqui, me fez mudar a mensagem, eu ia pregar outra coisa, aleluia, a música que foi cantada aqui antes, me fez mudar, mas Deus me deu, essa mensagem foi a última que ele me deu, eu sei que tem interesse certo aqui, meu irmão, eu vim aqui dizer, nessa noite, aleluia, o Orião, Deus, eu vim aqui dizer para você, que ele recebe, pecador, que ele continua, de braços abertos, e o seu sacrifício, não é nulo, ele continua a receber, aleluia, irmã Mirinha, me ajuda de novo, com mais um lenço, por favor, aleluia, sabe, os homens tinham, a lei escrita, e vocês lembram, que a lei foi escrita, numa pedra, pedra, isso, está muito claro, o porquê, foi escrito, numa pedra, porque a pedra, ela passa, milhares de anos, e não, mudaria, entenderam, a lei foi escrita, numa tábua de pedra, não apodreceria, não criaria fungo, os cupins, não iam comer, enfim, qualquer praga, os anos, não tirariam dela, o que estava escrito, a lei foi escrita, numa tábua de pedra, a lei foi escrita, e a condenação, estava lá, ao que pecar, correrá, não é verdade? Mas lembram, quando trouxeram, aquela mulher pecadora, diante de Jesus, e aí queriam matá-la, porque foi pegando, um ato de adultério, aí Jesus escreve, aonde? Na areia, é fragmento, das pedras, ele veio quebrar a lei, ele veio quebrar a lei, e ele veio, escrever na areia, onde apaga, o pecado, não se lembra mais, muda a história, muda meu irmão, sabe a acusação, que tinha contra ti, foi quebrado, na cruz do calvário, oh, oh, aleluia, uriandia, os poucos, que estão aqui, que conhecem a minha história, sabem, eu não era para estar aqui, talvez não me davam 19, eu fiz 49, porquê? Porque ele muda a história, meu irmão, ele não conta os nossos pecados, é o Salmo 130, que eu amo, ele não conta os nossos pecados, mas com ele está o perdão, para que o seu nome, seja temido, você está aqui, porque ele te amou, aleluia, nós temos cinco minutos, eu quero ir para o final, aleluia, aleluia, os homens não entendiam nada, porque a lei estava lá, escrita nas pedras, mas Jesus veio quebrar a lei, e ele continua a receber pecador, agora é uma verdade aqui, eu quero ir para o final, para a conclusão, aleluia, nós precisamos entender, ele recebe a pecador, para que, para que não permaneçam no pecado, não, ele dizia, vai, e não peques mais, entendeu? Ele recebe a pecador, sim, para receber o perdão dele, ele os recebe, para que sejam justificados, ele nos recebe, para purificar os nossos corações, pela sua palavra, ele nos recebe, para afirmar o pacto da nova aliança, que o Espírito Santo vem sobre nós, e nos capacita a serví-lo, não é por mérito teu, não é por conhecimento teu, o Espírito Santo de Deus, o novo pacto, ele te capacita, a servir ao Senhor, sim, ele recebe pecador, para tirar do charco de lodo, oh, aleluia, e transformar, em joias preciosas, para quando o homem olhar, sabe, ele recebe pecador, para transformar a vida, os homens diziam, mas aquele ali, é aquele ali, agora, aleluia, quanto pior, mais brilho, quanto mais, quanto pior, é a maior, a obra que ele fez, e mais o seu nome, é glorificado, meu irmão, muda, não tem como, aceitar a Jesus, receber ele, receber a você, você tem esse contato, e continuar, a mesma coisa, nós somos, sim, e nós expressamos, monumento, da sua misericórdia, como ele foi bom, para comigo, quantas vezes, me livrou da morte, ficaram a cicatriz, mas o inimigo, não pode ceifar, a minha vida, porque ele, continua, sendo Deus, tendo controle, recebendo-no, uh, aleluia, ele, ele recebe pecadores, aleluia, não as escondidas, meu irmão, não, não é lá no cantinho, onde ninguém vê, não, 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 ele tem prazer, a palavra diz assim, que ele pega, do pó, do monturo, uh, e faz sentar, entre os príncipes, meu irmão, o que era a tua vida, isso ficou, pra trás, ele tem um momento, de honra, pra você, ele tem um momento, de bênção, pra você, ele não quer mais, a tua família, mal falada, mas ele quer paz, e quando tu sentar, a tua mesa, que haja paz, diálogo, porque ele, senta a mesa, com o pecador, meu irmão, ele senta a mesa, com o pecador, uh, oh, aleluia, 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 ele recebe, de braços abertos, ele não precisa, receber no cantinho, ele tem prazer, em receber, aleluia, ele recebe, não pra discriminar, não pra envergonhar, não pra acusar, do passado, do pecado, não, ele recebe, com o coração aberto, e na condição, de filho, meu irmão, você podia, ser o que fosse, mas quando você, chega aqui, qual foi, sempre, as palavras, de Jesus, aos pecadores, lembro-me, da mulher, filha, talvez, ela não ouviu, isso do seu pai, durante toda a sua vida, não sei, qual a criação, que ela teve, mas em Deus, ele é perfeito, o pai, filha, aleluia, ele recebe, aleluia, aleluia, nós somos todos, recebidos, por ele, por meio do sacrifício, da cruz, o preço foi pago, aleluia, logo que a conta, foi paga, e nós todos, temos, a imagem, de um Deus justo, ele não cobraria, novamente, não, ele não cobraria, o preço foi pago, ele recebe a nós, aleluia, aleluia, eu quero orar com você, nós temos um minuto, eu quero que você esteja de pé, aleluia, a palavra diz assim, aleluia, o tema que nós falamos foi, ele ainda recebe pecador, ele ainda recebe pecador, aleluia, aleluia, e a palavra diz assim, vinde a mim, todos nós cansados, e oprimidos, e eu nos aliviarei, mas eu gosto daquele que diz assim, aquele que vem a mim, de modo algum, será lançado fora, aleluia, que garantia é essa, meu irmão, um dia eu vim a ele, não serei lançado fora, que garantia é essa, garantia de vida eterna, eu vim a ele, na condição de pecador, confessei a ele, e jamais será lançado fora, nessa noite, eu não sei como o seu coração, chegou aqui, eu não sei, as motivações, eu não sei também, o que passa a tua mente, de acusações, mas vinde, vinde como a mulher pecadora, vinde danoso, como o ladrão da cruz, e ouça uma sentença, hoje estarás comigo, eu quero estar com você hoje, vinde nessa noite, confessar a ele, aleluia, aleluia, oh, aleluia, vinde a mim, eu tenho umas coisinhas anotadas aqui, eu vou deixar, são nove horas, vinde como o filho pródigo, reconheça ele está aqui, de braços abertos, nessa noite, não para te condenar, mas para te abraçar, nessa noite, dizer, eu quero te vestir, eu quero te calçar, eu tenho um nome para ti, eu tenho uma herança para ti, eu tenho festa para ti, eu tenho abraço para ti, aleluia, se você deseja, nessa noite, ele ainda, te recebe, você quer uma oração, quem é nessa noite, deseja receber a Jesus, tem alguém para receber a Jesus, nessa noite, alguém quer vir aqui à frente, eu quero orar com você, quer vir aqui à frente, um ato de coragem, de fé, vem aqui à frente, eu quero orar com você, você se sentir abraçado, perdoado, amado, quem sabe, acusações venham à tua mente, quem sabe, a pressão está sobre você, ele continua, de braços abertos, pronto a te receber, tem alguém nessa noite, que deseja ser curado por ele, deseja ser restaurado por ele, tem alguém nessa noite, quero vir aqui à frente, Senhor, essa palavra falou comigo, eu quero Senhor, tem alguém nessa noite, eu não vim para pregar, eu não ia pregar isso aqui, mas eu sei que Deus, me trouxe aqui por isso, eu sou obrigado, a dizer a você, vem, vem nessa noite aqui, vem nessa noite aqui, receber o abraço do Senhor, lá vem, aleluia, e talvez eu vim aqui, só para você nessa noite, curiando, aleluia, a perdão, nesse lugar aqui, venha, seja corajosa, tem aqui uma pessoa, tem uma irmã, para abraçar ela aqui, tem uma irmã, para dizer para ela, que bom que você, veio a esse lugar aqui, tem mais alguém, eu sei que eu não vim pregar, nessa noite, eu vim aqui, para dizer para você, a perdão, para você, Deus quer transformar, a tua vida, o teu passado, não vai influenciar, mais, não, não vai haver mais acusação, para você, a perdão, para você, saia do seu lugar, venha receber oração, para fortalecer a tua fé, para animar a você, a seguir em frente, tem mais alguém, são esses, aleluia, quem sabe, você já é crente, mas, você precisa ser fortalecido, e nessa noite, Ele está aqui, para fortalecer a você, vem aqui, eu quero orar com você, Ele quer andar contigo, Ele quer andar contigo, Ele quer caminhar contigo, tem mais alguém vindo ali, aleluia, a oportunidade, eu lembrei-me, de uma experiência, que lia um tempo atrás, sobre, o mineiro, ele passava em frente, a igreja, e o pastor, estava pregando, e fazendo o convite, ele entrou, não chegou nem a ouvir, a mensagem por completa, mas, ele ouviu o convite, e ele entrou, e disse, pastor, eu quero que ore por mim, eu quero essa oração, eu quero ser forte em Cristo, e aí, o pastor, ele, orou por aquele irmão, aquele irmão levantou, e disse, pastor, ora de novo, eu não senti, eu preciso sentir, pastor, o pastor, orou por ele de novo, e ele disse, pastor, ainda não falou no coração, não fique bravo comigo, mas, ore por mim, a terceira vez, e aí, o pastor orou, ele chorou muito, confessou, disse, pastor, eu preciso chorar, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso estar bem com Deus, e, no outro dia pela manhã, ele foi trabalhar na mina, e trabalhava no subsolo, e naquela manhã, uma rocha, desprendeu do alto daquela mina, e prensou aquele homem, e aí, os seus amigos, vieram correndo, para tirá-lo dali, e a única coisa, que ele dizia, era, obrigado Senhor, pela oportunidade, de que tu me desce, por isso que eu insisto, na oportunidade, nessa noite, venha, venha, venha nessa noite, ele está aqui, ele recebe pecadores, estenda sua mão, nós vamos orar aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus, pai, nós louvamos o teu nome, por esse privilégio, nós louvamos o teu nome, Senhor, por essa rica oportunidade, verdade, ah Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu vieste a cruz, para quebrar a lei, outrora, nós não poderíamos estar aqui, outrora, nós não poderíamos adentrar a tua presença, outrora, Senhor, nós estávamos excluídos, mas o teu sacrifício, Senhor, aleluia, nos trouxe ao altar, nos trouxe, Senhor, a vida, novamente, nós fomos ligados ao pai, novamente, não há mais separação, nós podemos se chamar pai, nesta noite, aqui estão as tuas filhas, diante desse altar, num voto, Senhor, numa entrega, tu és Deus, que conhece o coração, a mente, sabe os planos, tu já viveu o amanhã, Senhor, olha para as tuas filhas, Senhor, nós decretamos a bênção, nós clamamos, sim, Senhor, a bênção está atrelada a tua companhia, ao andar contigo, a viver contigo, a ter a tua presença, ah, Senhor, que elas possam sentir-se amparadas por ti, nós oramos pai, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.